Alva, é o menino flex? Me falaram aí que tem um integrante da aldeia aí que anda viajando pelo Alasca, essas coisas todas aí. Quem será esse menino? Pera aí, para o beat um pouco aí, rapaziada. Pera aí, te dá aquele papão, né, rapaziada? Aí, tem uma música, tem uma música a mim do Alvinha, que vocês não conhecem, não conhecem. Nunca vão ouvir. É a mais brava, é a mais brava. O nome da música é Flow Cirilo. Mano, o Alva não sabia que ele tinha o dom de encaixar no autotune, chegou lá no estúdio todo tímido, ficou, pá, tentando, tentando, tentando. Desde que eu conheço o Alva, mano, o moleque nunca foi de desistir, cuzão. E todo mundo que chegava, comentava, comentava, o moleque sempre seguiu. E ele ficou tentando, 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 chegou o Jafari, conseguiu fazer esse som. E depois desse som, o bichão pegou embalo e gravou essa música que se chama Flex. Conta um pouco aí. Mas, irmão, aí, rapaziadinha, esse som aqui, mano, tá ligado? Foi o primeiro som que eu escrevi assim, véi. E, mano, um dia eu tava lá suave, tá ligado? Aí eu postei no Twitter lá que tinha feito um trap. Aí tem um parceiro aí que joga LOL, tá ligado? Eu ganhei uns títulos aí, esse pá, véi, né? Menor Braba aí, salve, BRTT. Menor postou assim, véi, chama. Falei, mano, quer saber, vou chamar mesmo. Mandei o bagulho pra ele, tá ligado? Já liguei o Ecológico, já pá, mano, a gente já mandou o beat, já fez o bagulho. Então, mano, essa música aqui, pra mim, representa muita coisa, porque foi a minha primeira música, tá ligado? Que eu soltei na rua. Tipo, tá ligado? Que eu fiz o bagulho assim, escrevi, soltei, mano. Então, mano, muito obrigado aí, Geral, que ouviu, compartilhou. E também pra todos os LOL, porque o pai aqui é LOL e representa vocês. Vocês estão ligados, hein? Vem que vem, galera. Pode soltar, tis, pode soltar. Tudo congelou e hoje eu tô muito flex. O olho dela brilha quando eu vejo o Rolex. Uau, uau, caiu de novo o cash. Aí, na minha bag, eu quis deixar ela relax. Tudo congelou e hoje eu tô muito flex. O olho dela brilha quando eu vejo o Rolex. Uau, uau, caiu de novo o cash. Aí, na minha bag, eu quis deixar ela relax. Oh, vem que tá tudo relax. Ela desce no park, porque sabe que eu sou flex. Sabe que eu sou flex. Ela vem no multiplex. Vem descer pro park, porque sabe que eu sou flex. Life tá de respeito. E congelado, tipo, esch. Paparaz, parei, olha, é só blusa e clica o flash. Cash, cash, cash. Tô com um ano, tipo, flash. Cadê a esquina, eu faço um money, coletando, tipo, Pá, pá, bitch, fala o que quiser. Mas fala de mim, ó. Trifo de Lamborghini, igual minhas bala de gin. Tô tentando, tipo, trevém, só gastando meu gin. Aí, se brilha pra caralho, é dezoito que let's fit. Yeah, o clima mudou. Me sinto no Oscar e nem sei que foi assim. Yeah, é, é que o mundão girou. Sentia frioca que sai da minha jaquete. Oh, sou alguém que me vejou. Alva correria, faz inveja, vira nota. Yeah, e ela já tá em cima. Engraçado que ela desce cada vez que me te garpa. Tudo congelou e eu já tô muito flex. O olho dela brilha quando vê o Rolex. Oh, oh, caiu de novo o cash. Aí, se não me abriga, o que deixa ela relax. Tudo congelou e hoje eu tô muito flex. O olho dela brilha quando vê o Rolex. Oh, 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 caiu de novo o cash. Então, mano, dedica-se aqui pra todos os lozeiros mesmo, viu? Ecológico, BRTT, tamo junto. Mikezinho, bravo. E família. E família.